Esse é o Acápsula e nós vamos falar sobre a prisão de Bolsonaro. Parece que o pessoal do STF, ou pelo menos alguns ministros que conversaram com a Bela Megali, falaram sobre a prisão de Bolsonaro, que eles acham que é muito pouco provável que Bolsonaro continue solto. E tem mais algumas indicações, tem um pessoal petista muito chateado aqui, dizendo de desbolsonarizar o futuro e reparar o passado. E não sei o que lá. Lógico que tinha que ser doutor em direito da USP, evidentemente. Enfim, mas vamos entender por que esse pessoal agora voltou com esse negócio de prender Bolsonaro. O que veio de novo nisso? Porque vocês sabem que eles estão tentando achar o golpe de Bolsonaro. Eles continuam achando, eles acusaram Bolsonaro de golpe por quatro anos, não teve golpe nenhum. Bolsonaro perdeu a eleição, entregou o poder, o Lula assumiu, não teve nada. Ah, mas teve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Não, teve uma cambada de idiota que foi lá quebrar a coisa na Praça dos Três Poderes. A gente sabia que não ia ter chance nenhuma de acontecer isso. Os idiotas têm que ser punidos, mas não tinha chance nenhuma de ter golpe ali, até porque Bolsonaro, se quisesse dar golpe, daria antes. Por que ele ia dar golpe no dia 8 de janeiro? Ele dava golpe antes, se fosse o caso. Mas, enfim, o fato é, por que agora está se falando de novo em prender Bolsonaro? Essa notícia foi sugerida por José Souza, Oi, Oi, Oi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a Bela Megali trouxe aqui na coluna dela, hoje, Bela Megali, vocês sabem, é porta-voz lá da esquerda. Olha só, se em janeiro a avaliação é de que uma prisão poderia tumultuar o cenário nacional e aumentar o capital político dele, hoje a leitura é de que as chances do ex-presidente escapar de uma punição são pequenas. Ou seja, segundo ela, isso aqui, quatro magistrados ouvidos pela coluna avaliam que, pelos elementos já tornados públicos, falsificação de cartões de vacina. Bolsonaro não participou disso, teve falsificação do Mauro Cid, não sei o que lá. Joias da Arábia Saudita, de novo, não tem nada ali, não tem nenhuma coisa ilegal ali. No momento, havia, de fato, uma janela legislativa para dizer, uma janela legal para saber se realmente a joia é da pessoa ou se é do governo. No momento que o pessoal, que o TCU falou, não, peraí, que a gente tem que avaliar, Bolsonaro devolveu tudo. Então, o que tem de crime nisso daí? Não tem nada ali, né? E, em especial, a arquitetura de um golpe de Estado envolvendo diretamente Bolsonaro. E aí é a questão, que golpe de Estado? Que golpe de Estado? Não tem nada, não tem nenhuma evidência disso, né? Esse golpe que o pessoal fica tentando achar esse golpe em algum lugar. tentaram com o Anderson Torres, seguraram o cara preso em um tempo enorme, esperando que ele delatasse Bolsonaro. Não foi nada, fizeram a mesma coisa com o Mauro Cid, prenderam o Mauro Cid um tempão de forma injusta, até ele fazer uma delação premiada. Mas a delação parece que não tem nada também. E agora estão fazendo com o pessoal da Abin também, querem que alguém dê de Bolsonaro. Alguém tem que dê de Bolsonaro para a gente fazer a nossa arquitetura do golpe aqui, e dizer que ele foi culpado do golpe. Porque o grande problema é esse. Que golpe? Ah, oito de janeiro. Não, oito de janeiro foi um monte de idiota lá quebrando coisa na Praça dos Três Poderes. Mas e daí? O que Bolsonaro tem a ver com isso? Bolsonaro não incentivou, até criticou esse pessoal. E não tinha chance nenhuma de dar certo. Mais do que isso, se Bolsonaro queria dar um golpe, bastava ele dar o golpe, meu amigo. Aí você fala assim, ah, não, mas ele queria quebrar as coisas na Praça dos Três Poderes. Era só ir na televisão e falar, pessoal, vai lá e quebra, tudo no Senado que o pessoal ia, né? Um monte de seguidor do Bolsonaro ali em Brasília, na frente de quartel, você acha que não ia? Ia todo mundo pra lá. Não, ele não falou isso. Em momento algum ele pediu pro pessoal fazer coisa, incentivar o exército, ao contrário, né? Ficou quieto lá no canto dele, né? Enfim, essa é a questão toda, no final das contas. Eles querem achar um golpe pra Bolsonaro, mas não acham. Aí, olha só, mesmo com as dúvidas levantadas pelo subprocurador-geral Carlos Frederico Santos sobre a delação do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, dúvidas levantadas, não. Ele falou que não tem nada ali, não tem nada na delação. E a gente meio que já sabia, porque quando a imprensa começou a inventar coisas aleatórias, sem ter acesso a nada ali, tava na cara que não tinha nada. Se tivesse alguma coisa, a imprensa tinha, ó, martelado aquele ponto ali, claro, né? Como ficou naquela? Não, porque ele disse que teve uma reunião, que ele discutiu com os comandantes da Marinha e da Aeronáutica e não sei o que lá, e do Exército. Enfim, em entrevista ao Globo, o Santos afirmou que a delação é fraca. Mais do que isso, ele falou que a delação não tem nada, é lixo. Enfim, e o que eles estão dizendo aqui é isso, né? Tudo bem, você pode dizer o seguinte, o STF não tá nem aí pra prova, né? Ele já tem a narrativa deles de que Bolsonaro tentou um golpe, então eles vão condenar o cara, ah, mas prova, depois se vira, né? Não importa que não tenha prova, né? Aqui, ó, a expectativa é que a PF conclua em três meses a investigação sobre a atuação do ex-presidente em um plano golpista pra impedir a posse de Lula? Então, peraí, então não é mais o dia 8 de janeiro, porque é pra impedir a posse, né? Esse é o caso considerado mais grave que pode levar Bolsonaro à prisão para os ministros da corte. O que eu tô entendendo que ela tá falando aqui é o seguinte, ela quer muito a prisão de Bolsonaro. E aí ela perguntou para os ministros da corte o que que poderia levar à prisão de Bolsonaro. Eles falaram, olha só, se chegar a esse ponto, a esse troço de realmente ele ter participado, ter feito alguma coisa, aí sim ele pode levar à prisão, né? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que o STF já realmente decidiu que vai condenar Bolsonaro de qualquer coisa. Se não tiver prova, foda-se, né? É padrão bolivariano, padrão Ortega, né? Padrão Maduro e Cubano. É o mesmo padrão aqui do Lula, né? Pega o opositor, o principal opositor do Lula, torna inelegível, prende o cara, enfim, né? A gente sabe qual é o padrão bolivariano de fazer política, né? Enfim, os ministros seguem com a opinião que hoje não há elementos que justifiquem uma prisão preventiva do ex-presidente e dependem que ele precisa ter todas as garantias do processo legal observadas. Isso é impossível. Por quê? Justamente porque eles começaram essa investigação do Bolsonaro já no STF. Uma das garantias principais que você tem no devido processo legal é a dupla instância de jurisdição. Você tem que poder recorrer para outra instância de jurisdição. Se realmente houver isso daqui, Bolsonaro tem que ir para a justiça normal, a justiça comum. Ele já pode fazer isso, porque ele não é mais presidente. No entanto, o Alexandre de Moraes mantém todos os casos dele lá no STF. Por quê? Porque aí não tem duplo grau de jurisdição. Então, quando ela é no STF, tem recurso. Para onde? Para o STF. Ô porra, que merda de recurso é esse? Vai julgado por mesmo juízes na mesma corte. Não é recurso, né? Então, é o que eu estou falando. É impossível ter todas as garantias do processo legal, porque uma das garantias fundamentais do devido processo legal é o duplo grau de jurisdição. E não tem nenhum motivo para essas investigações estarem no Supremo. Lula, quando fez a corrupção da Petrobras, foi investigado pela 13ª vara. Primeira instância. Depois foi recorrer ao TRF. Depois recorrer ao STJ. Bolsonaro não. Bolsonaro já está no STF. Já está na última instância. Não tem como ter outro recurso. Então, ou seja, eu estou achando aqui que isso aqui é muito mais vontade da Bela Megali do que de qualquer outra pessoa. E também aqui o senhor Conrado Rubner Mendes. não que é preciso desbolsonarizar o futuro, né? Porque para ele, caramba, como pode? A delinquência política bolsonarista não foi um homem só. Fomos 60 milhões de pessoas, meu amigo. 50% do Brasil. É isso que você quer fazer? Eliminar 50% do Brasil. É isso? E um bom número armados, com juristas invertebrados debaixo do braço. Ah, quer dizer que a esquerda não tem juristas no lado da esquerda, não, né? Debaixo do braço, né? Pois é, né? O homem que dá nome, voz e... O cara está com raiva, bicho. O cara está nervoso, bicho. Tomou um calmantezinho, um suquinho de macujá. Aqui, ó. De maior incivilidade federal da história brasileira que agregou muita gente numa máquina multipacetada e plurialto. Caralho, bicho, cara. Porra, está nervoso pra caramba aqui. Essa engrenagem colocou o Brasil nos líderes da onda global de autocratização. Índia, Nicarágua, Hungria, Polônia. E, na verdade, Estados Unidos também, vários outros países da Europa também, né? A verdade é essa. Enfim, foi esvaziando liberdades. Esvaziando liberdades. Ao contrário, Bolsonaro foi quem defendeu as principais liberdades. Eu não vou ficar lendo a notícia desse cara aqui, que está na casa. O que ele está falando aqui, no final das contas, é que o Bolsonaro foi derrotado nas eleições depois de despejar bilhões de reais no orçamento secreto. De novo, a mentira do orçamento secreto. O orçamento secreto, o presidente tem menos poder sobre os deputados do que sem o orçamento secreto. Então, na verdade, Bolsonaro não ganhou nada com o orçamento secreto do ponto de vista político, né? Enfim, ele chama o cara de tudo que não é. E a conclusão que ele fala aqui é que tem que prender o cara. Não tem que prender o Bolsonaro. E tudo quanto é bolsonarista tem que prender metade do país, faz uma cerca, prende todo mundo ali, né? E lembra muito esse caso aqui da Bela Megali e de muitos esquerdistas que querem prender Bolsonaro a todos os custos. E, de novo, eu não descarto que vão fazer isso, não, tá? Não estou dizendo que não vão fazer, não. Porque vocês sabem, o STF já chegou à conclusão de que não precisa de prova. Eles já superaram isso. Eles já estão ali numa justiça, processo penal interdimensionista. é uma coisa, já que eles fazem uma hermenêutica ali e o que eles acham que é a narrativa, pronto. Não é um negócio de prova, é secundário. Coisa tão devido ao processo legal, pô. Eles já superaram essa fase, né? Mas por que esse pessoal começou a falar disso de novo agora? É por isso daqui. A gente falou outro dia aqui, ó. Pessimismo pra 2024. O PT falou que vai perder em tudo quanto é lugar. Só o Boulos tem chance lá em São Paulo. Eleição de 2024 indica bolsonarismo pragmático. Ou seja, o Bolsonaro deve fazer muita prefeitura. Esse é o problema. Esse é o desespero do pessoal lulista, do pessoal esquerdista. Eles estão vendo que vai dar ruim na eleição no ano que vem. Aí a última carta deles é vamos prender Bolsonaro. Aí Bolsonaro não pode fazer campanha, não pode apoiar ninguém diretamente, vai ficar preso na cadeia. E aí os bolsonaristas vão abandonar Bolsonaro, porque foi preso, pô. Surdo, criminoso e coisa e tal. O que eles esquecem é que já está mais do que na cara pra todo mundo, que isso daí está sendo uma forçação de barra absurda da esquerda. Se prenderem Bolsonaro, vão dar mais força pro bolsonarismo. Escuta o que eu estou falando. Vamos ver como é que vai ser no que vem. Eu estou preocupado. Realmente a esquerda vai perder muita força no que vem. E aí vocês sabem. A revanche deles é a revanche ditatorial. É botar mais gente na cadeia, é censurar mais gente, é proibir mais gente de falar. Vamos ver. Tomara que a gente sobreviva no ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.